E aqui tem swing babóis, isso é balões, isso é balões, a pisadinha bebê Miseiro e valente quando toca o corpo sente, por mais que você tente o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar, não vou parar Miseiro e valente quando toca o corpo sente, por mais que você tente o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar, não vou parar Fim de semana é curtição, eu tô de boa, tô de lata na mão Já tô sacando, já tô sabendo, que hoje a noite a tropa tá descendo Miseiro e valente quando toca o corpo sente, por mais que você tente o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar, não vou parar Miseiro e valente quando toca o corpo sente, por mais que você tente o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar, não vou parar Miseiro e valente quando toca o corpo sente, por mais que você tente o clima é quente e não consegue mais parar Fim de semana é curtição, eu tô de boa, tô de lata na mão Já tô sacando, já tô sabendo, que hoje a noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não para não vai Não para, não para, não para não vai Não para, não para não vai Em nome de MR Produções Miseiro e Valente Miseiro e Valente Todo mundo me olhando e eu continuei gritando A rainha da vaquejada agora vai ser meu amor E aquele abraço especial para meu parceiro Rony MR Produções Chama no piseiro, compa Me dá pra cantar na vaquejada Mais importante e mais famosa do Brasil Chegando lá o tal concurso de rainha Pois aqui lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata Sou na passarela, ô meu Deus, como era gatão A lourade para trânsito de derrubar vaqueiro Sou vaqueiro raiz, a seu seu coração primeiro Valeu, foi o que eu gritei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, foi Todo mundo me olhando e eu continuei gritando A rainha da vaquejada agora vai ser meu amor Valeu, foi Foi o que eu gritei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, foi Todo mundo me olhando e eu continuei gritando A rainha da vaquejada agora vai ser meu amor Em nome de Mega Produções Levando balões da pisadinha pra todo o Brasil Suabusica.com O site do sucesso Alô E aí, bora ali tomar uma? Alô O teco ali na esquina de casa Se eu acabei de terminar Se eu beber eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Mas bebi Oi, bebe Alô Alô Bebê Me deu falta de você 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 Alô, meu parceiro, devido a mais Enviando divulgações, aquele abraço, meu irmão Alô, e aí, bora ali tomar uma? Alô, boteco ali na esquina de casa Se eu acabei de terminar, se eu beber eu vou chorar E vou ligar, vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber, mas eu vim Oi, bebê Alô, bebê, bebê, me deu falta de você 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 Um abraço ao meu parceiro É isso aí, papai Isso é balança, pisadinha, bebê Isso é maluquiceiro, meu irmão Se tá pensando em dar o troco nesse mala Se te traiu ainda, se achava o cara Se tem meu conselho de apão, pode vir pra mim Pra mim Ele não te merece já por mais de uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez E seu medo entra sem bater, vamos fazer delícia Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir emoção, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que saiu você de novo Eu vou tirar a tua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir emoção, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que saiu você de novo Então capricha nesse troco Se tá pensando em dar o troco nesse mala Se te traiu ainda, se achava o cara Se tem meu conselho de apão, pode vir pra mim Pra mim Ele não te merece já por mais de uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez E seu medo entra sem bater, vamos fazer delícia Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir emoção, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que saiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir emoção, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que saiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir emoção, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que saiu você de novo Então capricha nesse troco Alô meu parceiro, Marcelo Cedês O Evo Divulgações Chama no piseiro, papai Alô Pirateiro Cedês Aquele abraço, meu velho E ela pega o celular e vai ligando os contatinhos Já quer saber logo de cara onde vai ser o piseirinho Vai comprando a cachaça, eu vou comprando o simão A picape chega e gosta do carro com o som Ela vem chegando cheia de mais intenção Vai gostar da casa As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão E as novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão Volta balões a pisadinha pra tocar no paredão Alô galera da Play, forrozeiros Isso é balões a pisadinha, papai Mas não confunda não E ela pega o celular e vai ligando os contatinhos Já quer saber logo de cara onde vai ser o piseirinho Vai comprando a cachaça, eu vou comprando o simão A picape chega e gosta do carro com o som Ela vem chegando cheia de mais intenção Pra encostar no paredão As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão E as novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão Volta balões a pisadinha pra tocar no paredão As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão Volta balões a pisadinha pra tocar no paredão Alô galera da Forrologia O canal do forró Chama na volta papai Isso é pra falar de amor A gente fala Isso é balões a pisadinha, bebê Chama no pisadinha, bebê Te esquecer da noite pro dia Vai levar ano Com a razão falando no que o coração Te amo Sabotaria é o que você faz quando aparece a cabeça Com seu beijo apaga o beijo Com seus olhos me confiam, eu tento ignorar Não consegue perder e não quer me ganhar Ontem eu jurei em mim, você não manda Hoje eu acordei aqui na sua cama Ontem eu saí, beijei, eu tava forte Você chegou manipulando seu fantoche Ontem eu jurei em mim, você não manda Hoje eu acordei aqui na sua cama Ontem eu saí, beijei, eu tava forte Você chegou manipulando seu fantoche Me viu, fez um sinal Me viu, fez um sinal Me viu, fez um sinal A mão já foi deixando o copo Eu disse não, mas o meu corpo disse topo Alô meu parceiro Jerônimo Carvalho Isso é balões a pisadinha, bebê Chama da mão Se eu esquecer da noite que o dia vai levar ano Com a razão falando no que o coração te amo Sabotaria é o que você faz quando aparece a cabeça Com seu beijo apaga o beijo Com seus olhos me conviam, eu tento ignorar Não consegue perder e não quer me ganhar Ontem eu jurei em mim, você não manda Hoje eu acordei aqui na sua cama Ontem eu saí, beijei, eu tava forte Você chegou manipulando seu fantoche Ontem eu jurei em mim, você não manda Hoje eu acordei aqui na sua cama Ontem eu saí, beijei, eu tava forte Você chegou manipulando seu fantoche Me viu, fez um sinal A mão já foi deixando o corpo Eu disse não, mas o meu corpo disse topo Alô meu parceiro, tudo acende? Tamo junto, meu irmão! Eu sou do tipo que não liga pra mais nada O que eu preciso é de meu corpo pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Cartão de crédito e cigarro pra sempre Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas Caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas Caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas Caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas Caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Um abraço ao meu parceiro, rissom de mudações Isso é balões, é pisadinho, por bom Eu sou do tipo que não liga pra mais nada Eu sou do tipo que não liga pra mais nada O que eu preciso é de meu povo pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Bartão de crédito e cigarro pra sempre Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas Caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas Caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Aê, tô dirigindo a dez por hora São quatro da madruga na avenida principal Com ela do meu lado passando a mão devagar no meu cabelo É desse jeito E com certeza você deve imaginar no final Quem é minha ex esconda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas Caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas Caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Chama no piseiro papai Mas não confunda não Isso é balões Isso é balões Isso é balões da pisadinha bebê É isso aí papai É isso aí papai O nome do assunto é balões da pisadinha bebê Mas não confunda não Fala meu parceiro Fala meu parceiro Custa serrote divulgações Eu vou te entregar Pessoalmente você vai gostar Boca com boca não Impede nem demora pra chegar Me dá Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim cola de mim Cola de mim A noite toda só em mim Cola de mim Eu vou te dar um negócio só de imaginar Você fazendo assim Cola de mim Cola de mim A noite toda, toda a noite Só em mim Batu de bolementeux Batu de bolementeux Batu de bolementeux A vez saia que Deus tava bem de boa, tava à toa quando decidiu criar você Tava chocando o seu sorriso, que Davi fez a mão na visa só pra concorrer Se eu tô falando isso, é que eu quero compromisso, quero mais de uma noite de desejo Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente, é que eu ainda não sei empurrar um beijo E se eu te entregar, em sua mente você vai gostar, boca com boca não impede nem demora pra chegar Não sei como que você vai gostar Me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, cola de mim, cola de mim A noite toda, só em mim, me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim, cola de mim, cola de mim A noite toda, toda, só em mim E o nome dele é DJ Rio Marley Toca balões na pisadinha, papai A noite toda, só em mim, cola de mim, cola de mim e-m Voyager A noite toda, só em mim, olha o minha voz A noite toda, só em mim, diga-me venha no caso, deixa com que te voltar A noite toda, só em mim Já não dá mais, já não dá mais, acabo, acabadinho de tudo, mas não é, mas não é, eu já te esqueci, eu não sinto saudade da sua dama, quando o brilho da vontade. Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor, alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. Dá aquela subidinha, por favor, dá aquela subidinha, por favor, do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia. Dá aquela subidinha, por favor, dá aquela subidinha, por favor, do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia. A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é o que eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua dão Quando brigo da vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Daquela subidinha, por favor Daquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Daquela subidinha, por favor Daquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Aquela subidinha por favor, daquela subidinha por favor O jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Aquela subidinha por favor, daquela subidinha por favor O jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Saqueiro quis abarrar, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Só disputou solinho, não aguenta não Ela já pirou de vez, a raba foi no chão Saqueiro quis abarrar, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Só disputou solinho, não aguenta não Ela já pirou de vez, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Olha aqui de santinha, ela não tinha nada Vaqueira apaixonou pela sua sentada Ela era a rainha lá do paredão Vaqueiro só amava as coisas do sertão Vaqueiro quis abarrar, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Só disputou solinho, não aguenta não Ela já pirou de vez, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Vaqueiro quis abarrar, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Só disputou solinho, não aguenta não Ela já pirou de vez, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão A raba foi no chão A raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão A raba foi no chão Olha que de santinha ela não tinha nada Vaqueira apaixonou pela sua sentada Ela era a rainha lá do paridão Vaqueiro só amava as coisas do sertão Vaqueiro quis levar, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Só disputou solinho, não aguentou não Ela já pirou de vez, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão A raba foi no chão Isso é balões a pisadinha, meu irmão Somos festa e poesia, outono e ventania, praia carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondia seguindo os teus sinais E você era você Pão especial Olhava igual sorriso de criança esperando um presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos festa e poesia, outono e ventania, praia carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Um abraço a galera da Mega Produções MP Eventos Levando balões a pisadinha pra todo o Brasil Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondia seguindo os teus sinais E você era você Pão especial Olhava igual sorriso de criança esperando um presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos festa e poesia, outono e ventania, praia carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Somos festa e poesia, outono e ventania, praia carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três E balões a pisadinha também fala de amor, papai Ô pisadinha apaixonada Isso é barulho da pisadinha Já tá me perguntando onde a noite vai terminar Diz que tá solteiro e não tem hora pra voltar Quero um rolo e sei lá Ir pra algum lugar mais reserva de cá Ah, que ideia boa Bom, eu tô dentro Ouvi da sua boca Que só faz amor se for sem sentimento Eu te apresento um plano perfeito Fez noite na suíte Melhor vista da city No luxo de Dubai Mais conhecido como Clédio do Pai Mais conhecido como Clédio do Pai Fez noite na suíte Melhor vista da city No luxo de Dubai Mais conhecido como Clédio do Pai Mais conhecido como Clédio do Pai Música Alô parceiro Léo Divulgações Chama na boca papai Música Ae Chama aqui o Pai pra online Desce pro pai vai Sobe pro pai vai Desce pro pai vai Sobe pro pai Eu e você Três noites na suíte Com um copo de vinho Tudo que o clima permite Seu corpo nu Mais vindo que as ruas de Dubai Várias loucuras Que rolaram no flat Dubai Já Tá me perguntando Onde a noite vai terminar Diz que tá solteiro E não tem hora Pra voltar Quero um rolo e sei lá Ir pra algum lugar Mas é Zé Maripá Ah que ideia boa Pão eu tô dentro Ouvindo a sua boca Que só faz amor Se for sem sentimento Eu te apresento Um plano perfeito Três noites na suíte Melhor viçado a city No luxo de Dubai Mais conhecido como clé do pai Mais conhecido como clé do pai Três noites na suíte Melhor viçado a city No luxo de Dubai Mais conhecido como clé do pai Mais conhecido como clé do pai Três noites na suíte Melhor viçado a city No luxo de Dubai, faz conhecido completo o pai Faz conhecido completo o pai Desce pro pai, vai, sobe pro pai, vai Desce pro pai, vai, sobe pro pai Eu e você, três noites na suíte Com um copo de vinho, tudo que o clima permite Seu corpo nu, mais lindo que as ruas de Dubai Várias loucuras que rolaram no flat do pai Já tá me perguntando onde a noite vai terminar Diz que tá solteiro e não tem hora pra voltar Quero um rolê, sei lá, ir pra algum lugar mais reserva de par Ah, que ideia boa, bom que eu tô dentro Ouvi da sua boca, que só faz amor se for sem sentimento Eu te apresento o plano perfeito Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai, faz conhecido completo o pai Mais conhecido completo o pai Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai, faz conhecido completo o pai Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai, faz conhecido completo o pai Mais conhecido completo o pai A MC Graves, o som da galera Aê, chama na bota Porque balanjo a pisadinha tá online Eu dei amor, eu dei carinho, eu te entreguei E o que eu falei? Preso e solidão, só dor no coração Tá feia a situação Que fase ruim Senti saudade de quem não senti de mim Enquanto isso, vou me escondendo dentro desse livro Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui, me acabando Pode mais saber que meu amor tá namorando Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui, me acabando Pode mais saber que meu amor tá namorando E o nome dele é Príncipe Aquele abraço, meu irmão Que fase ruim Senti saudade de quem não senti de mim Enquanto isso, vou me escondendo dentro desse livro Pinga vai, pinga vem Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui, me acabando Pode mais saber que meu amor tá namorando Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui, me acabando Pode mais saber que meu amor tá namorando Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Vinga vai, vinga vem, eu aqui me acabando Dói demais saber que meu amor tá namorando Um abraço a galera do canal, Léo Riz Aquele abraço Chama no quiser do meu rei Aqui voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar aos meus ouvidos Mas é que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra e contei com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu É isso aí papai Isso é balões Isso é balões Já fiz a vida Aqui voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar aos meus ouvidos Mas é que eu fiquei sabendo Mas é que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra e contei com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Sofrer em casa não rola Mas no boteco é outra história O ambiente é preparado pra receber os coitados Que passam pelo que eu passo Ela vai, ela volta, ela vai, ela fica Ela vai ficar da minha vida Por isso é que eu tô bebe, bebe, bebe Muito bebe, bebe, bebe Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo É que eu tô bebe, bebe, bebe Muito bebe, bebe, bebe Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo É que eu tô bebo, 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 muito medo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo É que eu tô bebo, 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 muito medo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo E bora minha galera do Ossos Isso é balões da pisadinha, mas não confunda não Sou perigasa não rola Mas no boteco é outra história O ambiente é preparado pra receber os coitados Que passam pelo que eu passo Ela vai, ela volta, ela vai, ela fica Ela vai ficar da minha vida Por isso é que eu tô bebo, 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 muito medo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo É que eu tô bebo, 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 muito medo, bebo, bebo É que eu tô bebo, 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 muito medo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo É que eu tô bebo, 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 muito medo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo customer no pisado do aparte Isso é balões da pisadinha, mas não confundam não Música